Essa é a entrada duco, quem quer em boca de cisco. Notem que aqui nós estamos praticamente no pé de capim. Olha como essa formiga corta capim. Ela cortou essa haste, essa haste, olha essa haste aqui em cima. Cortou integralmente para levar para o fungo dela, está vendo aqui, cortou integralmente. Agora observe essa outra haste do capim, olha. Ela cortou até onde pôde. Então essa quem quem cortou o capim dessa moita aqui. Acompanhe aqui também agora, folha cortada, está vendo? Agora vocês imaginem isso aqui em uma pastagem. E imaginem isso em grande quantidade em uma pastagem. O capim que iria alimentar o animal, a formiga está cortando. E aí 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 E aí